E se você mora ou trabalha perto do estádio Beira Rio, fique atento. Apenas carros registrados vão poder circular na região durante os Jogos da Copa do Mundo em Porto Alegre. E a partir de hoje, agentes da IPTC vão estar nas ruas para orientar a população. No total, sete ruas e avenidas dos bairros Menino Deus e Santa Tereza vão ter restrição no trânsito em dias de jogos, conforme o horário da partida. São elas Avenida Padre Cacique, Rua Monro, Otávio Dutra, Dona Amélia, General Oliveira Freitas, Miguel Couto e Barão do Serro Largo. O registro do carro só pode ser feito pela internet, no site portoalegre.rs.gov.br barra vizinho da copa. Para fazer o cadastro, é preciso informar a placa do veículo e o número do CPF ou CNPJ e retirar um cartão de acesso na Secretaria Municipal de Segurança, apresentando documento de identidade e comprovante de residência. A credencial será fornecida a partir do dia 19 de maio. O acesso a pé ou de bicicleta é liberado. O cadastramento ocorre até o dia 10 de junho.